Macuia Cuia, o Blogger Internacional 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 A missão do povo Escolhido do Senhor A missão do povo Escolhido do Senhor Porque nós somos Podidos para a liberdade Podidos para a liberdade Vamos pegar a palavra da saudade Porque nós somos Podidos para a liberdade Podidos para a liberdade Porque nós somos Podidos para a liberdade Podidos para a liberdade Podidos para a liberdade Com o poder de Deus Nós vamos libertar A missão do povo Escolhido do Senhor É denunciar o Evangelho A missão do povo Escolhido do Senhor É denunciar o Evangelho É denunciar o Evangelho É denunciar o Evangelho Sofrimento vai acabar Oh Jesus É denunciar o Evangelho Sofrimento vai acabar É denunciar o Evangelho Hoje pela felicidade Hoje é o Evangelho É denunciar o Evangelho Hoje é o Evangelho Nós cage 산 o Evangelho Hoje é o Evangelho Ninguém vai ao Pai, se não passa por Ele Jesus Cristo é o caminho e a verdade E a vida ninguém vai ao Pai, se não passa por Ele Hoje é hoje, hoje é um dia de alegria Hoje é hoje, hoje é hoje, hoje é um dia de alegria Hoje é hoje, hoje é hoje, hoje é um dia de alegria Muito nervoso, muito nervoso Minha fé não existe mais Minha fé não existe mais Minha fé não existe mais Eu preciso da minha fé Minha fé não existe mais Minha fé não existe mais Minha fé não existe mais Senhor Jesus, eu preciso da minha fé Os que pregavam, já não pregam mais Os que oravam, já não oram mais Os que cantavam, já não cantam mais Onde está a sua fé Onde está a sua fé? Os que pregavam, já não pregam mais Os que oravam, já não oram mais Os que oravam, já não oram mais Onde está a sua fé? Minha fé não existe mais Minha fé não existe mais Minha fé não existe mais Eu preciso da minha fé, minha fé não existe mais Minha fé não existe mais Minha fé não existe mais O F-Omega O F-Omega O F-Omega É um nome incomparável O F-Omega O F-Omega O F-Omega É um nome incomparável Vamos marchar O F-Omega Angola O F-Omega África O F-Omega É um nome incomparável Tem vida, tem paz Tem saúde Tem vida, tem paz Tem saúde O F-Omega O F-Omega O F-Omega E a família O F-Omega O F-Omega O F-Omega É um nome incomparável Por esta doença já lutaste muito Mas contou que tudo mudará Por esta enfermidade já lutaste muito Mas contou que tudo mudará Os jovens são do que Tudo muda, basta crer no Senhor Mas contou que tudo mudará Basta crer no Senhor Papai, sou do que Tudo muda, basta crer no Senhor Toda a igreja é contou que tudo mudará Basta crer no Senhor Seja gastaste tudo que tinha Por curar Jesus, Ele é a solução Seja gastaste tudo que tinha Vem a Jesus, Ele vai curar Mamãe com o toque Tudo muda, basta crer no Senhor Mamãe com o toque Tudo muda, basta crer no Senhor T trimestral do Deus T trimestral do Deus Mamãe com o toque Mamãe com o toque T trimestral do Deus Mamãe com o toque T trimestral do Deus Bagoia, baleia utra, cober n sauce for Bagoia com o toque Tchau, tchau.